VIVIAR GAMES VIVIAR GAMES VIVIAR GAMES VIVIAR GAMES Valka falou que nos encontraríamos, mas mal posso acreditar que Eivor vai salvar a minha ilhazinha de Skye VIVIAR GAMES 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 Foi onde começaram a reclamar de pesadelos Se você precisar de mim, minha cabana fica lá Tá bom Um novo desfecho para o Assassin's Creed É isso aí, vou chegar lá na cabana, beleza? Vamos nessa Beleza, cheguei aqui no vilarejo Então agora é perguntar para os aldeões o que está acontecendo Vamos ver Tudo bem com você? Eu vim Uma águia, uma águia vai trazer nosso fim Eu vi num sonho Ele não vai contar muita coisa Os pesadelos estão bem ruins aqui Muito bem Enterrado, preciso chegar ao outro lado Você O que sabe sobre os pesadelos que todo mundo está tendo? Quer que eu conte? Quer que eu conte? Não preciso Não preciso Logo você vai ver também Os pesadelos se espalham como uma praga Pior que uma Contaminam a cabeça Vívida 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 Mas inútil Está tudo bem? Está tudo bem? Você parece Encontre a guerreira que usa trança Ela é nossa ruína Rouba os nossos sonhos Uma guerreira de trança? Não pode ser a André Cadê ela? Na igreja A noroeste da cidade Foi o que eu sonhei Encontre ela aí Por favor Me deixe dormir Amém A coisa está bem Rua A coisa está bem A coisa está bem Rua A coisa está bem Rua Rua é um vilarejo bem grande na real e aí tá fora do vilarejo Que estranho, a Valka disse que teve uma visão turva, ela viu a Randip nessa alva, em um cemitério, um cenário de morte, segundo a Valka Será que foi a Randip mesmo? Eu acho que é ela mesmo ali A Valka tinha razão Hatchby! Não Cassandra Cassandra? E você é? Sou oponente Há 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 Então, essa handvee é boa com o machado? Ela é muito melhor que você. Prefiro a lança. Você também prefere outras armas? Onde arranjou a lâmina? Você fala demais! Caraca, essas duas são muito fodas andando! Acho que temos que falar sobre algumas coisas. Bom, se for preciso... Caraca! Então, oponente, como se chama? Eivor, imagino que seja um dos ocultos. Não, exatamente. Mas, admiro o trabalho deles. Se você não vai ser direta, vamos voltar a lutar. Não sou um oculto, mas tenho amigos que são. Meus objetivos costumam se alinhar com os deles. Imagino que os seus também. Sim, fiz amizade com os ocultos e concordo com o objetivo deles. Então, talvez tenhamos mais em comum do que pensávamos. Você ainda não me contou por que está aqui, depois de vir de... De onde? Viajei bastante, faz muito tempo, desde que vim de algum lugar. Mais um do grego já foi meu lar, tempos atrás. Vim procurar um artefato antigo que anda causando muitos problemas para o povo dessa ilha. Quer dizer, os pesadelos? Uma vidente disse que eu encontraria o responsável por eles em meio à morte na ilha. É a pessoa que me confundiu com uma tal de Handle? Acho que a vidente não está num dia bom. Quer dizer que não é responsável por todos esses corpos? Vi essas pessoas acabarem umas com as outras por loucura e falta de sono. O artefato que estou procurando é o culpado. Eu encontraria ele rapidinho, mas a névoa está deixando as coisas difíceis, quase impossíveis. Se é tão fácil para uma maldição atrapalhar você, como é que vai enfrentar o reino dos espíritos e dos sonhos? Uma maldição? Conhece bem os segredos daqui, então. Eu... Ouviu alguma coisa? Não. Não. Escute. Algo me disse que devemos trabalhar em equipe. O que é que está dizendo isso para você? O óbvio. Você quer o fim dos pesadelos. Eu quero o artefato que está causando tudo. Me ajude a espantar a névoa para achar ele. Depois de um encontro tão estranho, devo acreditar que você não está causando os pesadelos? Eu juro que vim acabar com eles. Vou ajudar você. Legal. A Cassandra e a Eivor. Caraca, velho. Demais. O que foi isso? Me ajuda aqui. Reclame. Aqui. Ih, meio que bugou. Uh-oh. Será que bugou? Ei, não vou conseguir sem ajuda. Hum, acho que bugou. Minha gurizada, deu uma bugada nessa missão. Eu vou arrumar esse bug e já volto, beleza? Aí, acho que consertei o bug. Vamos ver se agora vai funcionar. Ei, vem cá um momento. Aqui. Funcionou. Você é bem forte. Já devia saber. Acabei de encurralar você numa luta. E tem um ego mais forte ainda. Não me surpreende. Hum, então está aqui embaixo. Será que ela brilha desse jeito? Será que ela tem um artefato dentro dela? Como eu vou fazer para abrir aquilo dali? Preciso de explosivos. O detalhe é, onde arranjarei os explosivos? É, onde é que eu vou arranjar os explosivos? Vamos ver. Pessoal, eu estava procurando um explosivo aqui, mas não é com explosivo, tá? É ali, ó. Tem que derrubar para abrir a cratera no chão. O que é isso? Que igreja interessante. Nunca vi uma parecida em todas as minhas viagens. Você veio admirar a paisagem ou se livrar da névoa? Tenho que aproveitar o que dá. Não vou ficar por muito tempo. Eu vou aproveitar para pegar tudo que eu puder. Gente, estou aqui em todas as minhas viagens. Eu vou aproveitar para pensar. Mais um apel... Um apel... Uma opala E aqui um cavaleiro templário Legal Então, aí está Nosso símbolo amaldiçoado Ah, maldita magia, Troll Ótimo A maldição está sumindo Vai ser bem mais fácil achar o artefato Que bom que deixei você vir me ajudar Eu fiz quase tudo Você está lidando nos nervos, sabia? Esse lugar apertado não deve estar ajudando Vamos achar uma saída Enlouqueceram pela falta de sono Igual os homens que eu vi atacando uns aos outros Mais cedo Melhor acabar com eles antes que acabem com os outros Quem é mais conforto E aí, vão vir? Portadora da aranha A culpa é boa Você causou nosso sofrimento Ele está falando com você? Parecia mesmo que alguém estava falando com você na luta O artefato que estou procurando O artefato que estou procurando provoca coisas estranhas Cassandra é um bichinho difícil O artefato é um objeto muito poderoso Que os velhos deuses deixaram aqui Deixaram na ilha para devastar o mundo Por que não fomos afetadas pelo feitiço ou pela maldição que o artefato lançou sobre as pessoas? É difícil explicar Mas artefatos assim podem causar efeitos diferentes nas pessoas Muitas são corrompidas Pode ser que a nossa força seja parecida Mas com ou sem pesadelos é melhor tomarmos cuidado com seu poder Se o artefato é antigo e foi deixado aqui, sabe-se lá há quanto tempo? Por que só está criando problemas agora? Locke, ficou entediado? Que cara séria Na verdade, eu não sei Esses artefatos podem ser ativados Talvez tenham mexido nele Muitos são atraídos pelos poderes dele São tentados Como exatamente planeja rastrear o artefato? Deixa comigo Encontrar esses artefatos é o meu chamado há um tempo Desenvolver um talento para rastreamento Sem a aura Vai ser ainda mais fácil de rastrear Não vamos perder tempo Qual é o próximo passo? Sem a névoa vou conseguir rastrear o local do artefato com mais facilidade Mas antes Darei uma outra olhada na igreja Vou tentar descobrir mais sobre essas terras estranhas Encontro você em Tóbita Estudar uma igreja não vai ser o suficiente para conhecer melhor a ilha Mas tudo bem Vejo você daqui a pouco Pessoal, pessoal Sensacional na real Esse episódio Se inscreve Muito top Top zera E isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Valeu E até a próxima Até a próxima